Gente, a gente tá aqui agora, vamos dormir um pouquinho. Já fizemos a nossa parte. Agora a gente tá agora só aguardando nossa carona pra ir embora pra casa, né, Brilho? É. Faltou as nossas irmãs Fernanda e ae. E em breve, vocês verão. Oi, gente. Nós. Tá ficando tudo lindo demais. Nós seis. Nós seis completos, viu? Trinta anos. Trinta anos de MK. Trinta anos que a gente tá fazendo também. É, trinta anos. A gente começou aqui com o ano. Então tá, é isso. Beijo pra vocês, tá? Tchau. 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 Obrigado.